Do outro lado do clássico, o América, que tem que se reencontrar na temporada, o Coelho, Edu Panze, levou aquele gancho no queixo, né, pra usar um termo do boxeador, que foi a eliminação na Copa do Brasil. Tava meio grogue contra o Tom Benz, e agora vamos ver se amanhã já recuperou as suas forças. Porque fez um grande clássico contra o Atlético no primeiro turno, jogando muito bem. Jantou o Cruzeiro, vou fazer raiva, não pô, jantou o Cruzeiro no Mineirão, e agora vejamos como se dará o comportamento do América pra amanhã. Qual América você espera amanhã na Arena MRV, Edu? Mas aquela vitória contra o Tom Benz foi importante, Thiago, pra parte mental. Pra parte psicológica mesmo do time, vinha dessa eliminação. Aliás, gol no último minuto também o do Atlético, né, no clássico contra o América, que deixou a impressão de um grande jogo, mas um castigo ali no final. É, o América, os três jogos, né, contra o Atlético, contra o Maringá, e contra o Tom Benz, o América fez um gol no final também. O gol, o golaço do Benítez. Então, foi pra dar uma resposta, falar, olha, assimilamos o golpe, estamos vivos, ganhamos do Tom Benz em tombos, que é um adversário difícil. E vai pro clássico, diante do Atlético. E, Thiago, os clássicos Atlético e América, independentemente da temporada, e de um time estar melhor ou não, eles têm sido muito equilibrados. Já há algum tempo, né? Já. Você pega o ano de 2020, os clássicos foram equilibrados. Os 21 com o Atlético gol, tudo. Foram clássicos equilibradíssimos. Acho que foram duas vitórias por 1x0 do Atlético. Depois, nos anos seguintes, também, ano passado, o Atlético não ganhou do América. É, passou sem vencer. Né, não ganhou. E o América acabou sendo rebaixado, mas não perdeu. No Brasileiro e no Mineiro, aquele gol no finalzinho do Hulk, no Independência, o América venceu o jogo. Ali foi 2x0. Na final, o Atlético ganhou do América, 2x0, né? É, deu os dois. Aquele jogo no Independência? Mas no Brasileiro, o Atlético não conseguiu vencer o América. No Campeonato Mineiro, no Mineirão, foi 2x0 o último jogo. Teve um gol já no finalzinho, o Atlético com um jogador a menos, e conseguiu fazer o 2x0. E no Brasileirão não venceu. Então, são jogos sempre muito equilibrados. E o América, nesse início de temporada, o conjunto coletivo do América tem funcionado melhor. Mas tem, pela frente, o melhor time, em termos de nomes, de investimento, da competição, que é o Atlético, e vai jogar na casa do Atlético. São ingredientes que fazem com que esse jogo tenha tudo para ser muito bom. E o mata-mata, né? Se o Atlético traz o peso de não ter vencido um clássico ainda na Arena MRV, o América traz o peso de, no único mata-mata que teve na temporada, ter sido eliminado. Então, são pesos para os dois lados, e as duas equipes vão ter que saber lidar com isso no jogo. Calazans, e aí, Coelhão teve uma semana para se preparar para recuperar daquela pancada na Copa do Brasil, e agora é jogo duro, é clássico amanhã na Arena MRV. Fala comigo, Calazans! Estou ligado, deixa comigo! Boa noite para você, Tiago Reis e Edu Panze. Boa noite para a nação americana, para quem se liga no programa Bastidores. Uma semana de muito trabalho no CT Lana Drummond. Foram cinco atividades. O técnico Cauã de Almeida teve tempo de sobra para armar o América, que encara o Atlético amanhã na Arena MRV. Deve ter testado várias possibilidades, entre elas o Benítez começando jogando, sendo peça importante no segundo tempo, como foi contra o Tom Benz. Para mim, seria talvez, Tiago, a única dúvida. Se o Cauã mantiver o que ele vem fazendo até aqui, na primeira fase do Campeonato Mineiro, mais naquele duelo da Copa do Brasil. Por que estou falando do Benítez? Porque ele atuou cerca de 45 minutos contra o Tom Benz. Entrou aos 11 do segundo tempo, na vaga do Moisés. O jogo foi até 55, 56. Cada vez mais, com uma qualidade física melhor, o Benítez. Mas, ainda assim, acho que ele fica no banco. A bem da verdade, Tiago, é que a preparação para o Clássico começou após a eliminação na Copa do Brasil para o Maringá na última semana. E aí, o Cauã de Almeida mandou para Belo Horizonte três titulares, Ricardo Silva, Fabinho e Juninho, além do Felipe Azevedo. E no jogo contra o Tom Benz, ele ainda preservou o Matheus Henrique, lateral direito, assim como o Vitor Jacaré, atacante. Então, estes cinco jogadores, na teoria, voltam ao time principal. Um detalhe, o América atuou em oito rodadas do Campeonato Mineiro, mais uma da Copa do Brasil. O único jogador do América que jogou todos os jogos foi o Dalberson, goleiro. Então, o América só repetiu a formação em duas oportunidades, contra Cruzeiro e contra Maringá. E a formação nos dois jogos foi essa aqui, ó. Dalberson no gol, Matheus Henrique na direita, com Ricardo Silva, Éder e Marlon. Juninho com o Alê, na verdade, o Alê de primeiro volante. O Juninho de segundo homem do meio campo com o Moisés Profeta. Fabinho, Jacaré e Renato Marques. Então, este deve ser o América amanhã contra o Atlético. Mas lembrando que, na primeira fase do Campeonato Mineiro, o América foi mandante contra o Atlético no Independência. Naquela ocasião, Cauã de Almeida não teve Éder Dores no joelho esquerdo, jogou o Júlio e não teve o Moisés, o Profeta, com dengue. Jogou o Mateuzinho. Ele faz alguma coisa de diferente? Eu acho que não, Tiago. É o Coelhão amanhã defendendo a invencibilidade no Campeonato Estadual. É, não deve fugir disso, né, Edu Panze? Acho que nem tem porquê falar em Benítez para começar o jogo. É óbvio que o Benítez é muito diferenciado, né? Muito, tecnicamente, muito superior. Mas, fisicamente, eu acho que tem uma questão também de conduzir o grupo, né? Os caras remaram o barco aí o campeonato inteiro. Na hora do filé agora, Arena MRV, lançar o Benítez de cara. E é uma América mais forte do que o do jogo da primeira fase, né? Você tem dois reforços que são de peso para o América. Para mim, o melhor zagueiro, o Éder, apesar do Ricardo Silva estar fazendo um grande campeonato estadual. Temporada incrível do Ricardo, né? Perderou, impressionante, né? Não parece o mesmo jogador do ano passado. Uma coisa incrível que é a cabeça de um atleta, né? Que é o trabalho mental hoje no futebol. E do treinador de organizar o time, né? Sem dúvidas. Mas organizado defensivamente. Tem um time organizado defensivamente, né? O América não é aquela peneira que foi ano passado. Impressionante como muda de uma temporada para outra. E tem o retorno do Éder e do Moisés, né? Experiência, liderança no meio de campo. Apesar do Mateuzinho ter feito um bom clássico, ter feito o gol. Mas são dois reforços que deixam o América mais encorpado. E o Benítez, eu falava mais cedo na turma do bate-bola. O mata-mata ele exige muito fisicamente, né? É jogo de muita intensidade, de muita entrega. Se tem uma coisa que o Benítez não entrega, é a parte física. Agora, tecnicamente, é um cara absolutamente diferenciado. E você ter o Benítez para usar no segundo tempo, com o adversário mais cansado, com os jogadores mais desgastados em campo, ele entrando e podendo entregar tecnicamente, é o que vem acontecendo. É o mundo ideal. O Cauã saber que ele tem o Benítez para usar no segundo tempo, é uma tranquilidade muito grande. Se aqui no Bastidores, um assunto que eu ainda não vi na mídia, vou expor uma situação que está acontecendo dentro do América. Impressionante, né? Nós estamos em 2024 e algumas discussões dentro do América, fazendo lembrar aquela década de 90, na época do coronialismo, que sou eu que mando, que a minha família fez muito pelo clube. E está havendo uma disputa, que deveria ser sadia, né? Pelo Conselho Deliberativo do clube. E esta semana foi realizada uma reunião, mas de uma bacharia do... Mas de uma falta de educação. Uma bacharia no Conselho do América, que eu confesso a você que fiquei envergonhado acompanhando a reunião. E acho que nesse momento em que o América passa por uma transformação nos últimos anos, mesmo vindo do rebaixamento no ano passado, é inegável o crescimento técnico, é inegável o crescimento do América no cenário nacional e até internacional, que aconteceu com a disputa de Libertadores e de Sul-Americana. Só que dentro do América ainda há aqueles que acham que são donos do clube. Então, Edu, o América tem que ser grato àqueles que ajudaram no passado, tem que ter, sim, gratidão por tudo que fizeram. Mas tem que parar. A roda gira, a vida segue. E aquela história de que, ah, meu pai capinou um lote no Independência, então eu mereço ter mais do que você, porque eu fiz, eu emprestei não sei quanto lá atrás em 90. Então, isso ficou para trás. Nós precisamos olhar para frente. O América merece ser olhado para frente com cuidado, com carinho, com zelo. Não podemos aceitar o que foi feito no meio de semana numa reunião de conselho deliberativo, como se fosse um boteco com o dedo na cara, com discussões fúteis, com interesses pessoais colocados acima dos interesses do clube. Isso não pode acontecer mais em 2024. Então, eu espero de verdade que o pleito que se avizinha aí no Conselho Deliberativo do América seja tratado com mais respeito, principalmente entre as partes, entre as pessoas, né? E que se resolva na urna e que não se leve para o lado pessoal, como tem sido feito com ataques de baixíssimo nível de todo lado. Então, é hora de colocar a cabeça no lugar. E são pessoas experientes, né? Vividas, empresários. Pessoas com 60, 70 anos se degladiando, com fofoca, com conversinha fiada. Então, é hora de colocar as cartas na mesa. E cada um faz o seu pleito, faz a sua campanha para que o América possa continuar a sua vida. E olhando para frente, repito, hein? O passado ficou para trás. O que foi feito não volta mais. É pensar agora para frente, olhar em prol do futuro do clube. 8h47, eu vou... 1h47, eu vou... 1h47, eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri